E se o SBT trocasse Sheirazade por Jandira Feghali, a comunista do Brasil? Em lugar de Raquel Sheirazade, o SBT poderia contratar para fazer comentários a deputada Jandira Feghali, PCdoB, RJ. Ela, sim, seria verdadeiramente imparcial e civilizada, não é mesmo? Cito seu nome porque ela decidiu recorrer até o Ministério Público contra a jornalista. Que pena que Sheirazade não é chefe de alguma ONG que atue no setor esportivo e recebe dinheiro dos cofres públicos, simula despesas que não existem, arruma alguns laranjas e torra a grana em programas que nunca saíram do papel. Se fosse assim, certamente encontraria em Jandira uma defensor implacável, com aquela fé inquebrantável que só uma verdadeira comunista do Brasil consegue ter. Agora o SBT calou as opiniões da jornalista Jandira está feliz. Está no seu elemento. Se é membro do PCdoB e na hipótese de ser mesmo uma comunista tardia, não apenas uma oportunista, isso quer dizer que é ainda stalinista. E o stalinismo não reconhece, é evidente, a liberdade de expressão como um valor. Sempre que alguém que vive do que outros produzem consegue calar quem ganha o seu próprio sustento, o meu senso de justiça se assanha, entendem por Reinaldo Azevedo.